O representante das fábricas de veículos destacou a atuação do Sistema S na crise por que passa hoje a indústria automobilística. Ele disse que 30 mil funcionários do setor se encontram em férias não voluntárias. Nesse momento de dificuldade, mais uma vez, o Senai tem nos apoiado com a requalificação profissional desses funcionários nossos. Já o representante da indústria têxtil chamou a atenção para a queda na produtividade. Infelizmente, a trajetória da nossa nação não privilegiou a formação e a qualificação das pessoas e estamos pagando um preço elevadíssimo hoje. O representante da Associação de Empresas Aéreas destacou o papel crucial da qualificação de mão de obra no seu setor. O meu técnico de manutenção, por exemplo, tem que saber atuar num equipamento que chega para ele todo, inclusive o seu manual de instrução em outro idioma. E ele não pode vacilar. Imagina, os senhores sabem o que significa segurança para a aviação. E Fernando Balestrin, da Associação Nacional de Hospitais Privados, viu semelhanças entre o seu setor e o setor aéreo. Principalmente um setor onde você acaba tendo a necessidade de altíssimo treinamento porque a fundamentação do setor de saúde é a segurança. É a qualidade e a segurança institucional. Nem todos nós precisamos viajar de avião em algum momento da vida. Mas, infelizmente, quero comunicar que todos nós passaremos para um hospital no seu nascimento ou na sua morte. O senador Ataídes Oliveira reclamou da falta de informações sobre os valores arrecadados pelo Sistema S. Ele citou um acórdão do TCU que reconheceu a natureza tributária dessa arrecadação para pedir mais transparência. 36 bilhões de reais são arrecadados pelo Sistema S a cada ano. Será que o volume de dinheiro que as companhias aéreas pagam hoje, que está embutido no preço da passagem aérea, será que a indústria têxtil também os hospitais, será que nós temos esse retorno à altura destes bilhões de reais? Será? Esta é a pergunta. E eu tenho a resposta que não.